E então pessoal, o Ivan Burgatti no dia de hoje levou para a Marli, a menina da mata Ele levou bolo, levou bombons, levou biscoito e muitas coisas boas de se comer Ele levou para a menina da mata Ela como sempre, acaba aqui muitas vezes não chegando perto de primeira Mas ele vai ajeitando e ela acaba aqui se chegando Mas importante também, além do alimento, é essa ajuda, essa força que o canal do Ivan Burgatti dá para ela e a família Pois sabemos como era difícil a vida da Marli Mas hoje até que está bem melhor do que era antes Até porque antes ela não queria chegar perto de ninguém Antes ela não queria que ninguém chegasse perto dela também Apesar dela querer ficar vivendo sozinha dentro da mata Hoje ela está bem diferente, hoje ela está bem, podemos dizer assim, social Já conversa um pouquinho, não muito, mas conversa Já brincou com o Ticlov, já brincou com o Zezé E bem, tomou banho também pela primeira vez Vestiu roupas novas, mas o legal que hoje foi levado é bolo, biscoito, bombons para ela E bem, claro que ela gostou, na verdade, ela gostou E bem, dessa forma a gente vem vendo a menina da mata, a Marli Se desenvolvendo a cada dia mais, chegando a um ponto que ninguém pensava de chegar tão rápido Que é essa socialização dela Dela conversar, dela falar com as pessoas Muitas pessoas achavam que isso ia demorar, levar anos, talvez Mas dentro de meses, a gente vê uma Marli totalmente diferente Aonde ganhou até bombons